e fala galera beleza sou damas tô aqui com vocês para mais um tutorial e no vídeo de hoje pessoal como vocês viram no título vou ensinar vocês a como utilizar aquele filtro triste que está viralizando aí no instagram se não vocês a como encontrar esse filtro e usar nos seus vídeos ou em suas fotos pessoal então vamos lá primeiro passo que só vai ter que baixar o snapchat já pesquisa para história baixa snapchat cria sua conta se você já tem faz o login no meu caso pessoal já tem uma conta clicou aqui pessoal ele vai abrir aqui sua câmera a tela inicial do snapchat é a câmera ele vai ter na câmera frontal que eu virei pessoal e agora vamos pesquisar que o filtro aqui na louco aqui no canto superior esquerda ficou aqui na louco você vai procurar o filtro pessoal filtro é esse nome aqui e digitando aqui tá aqui pessoal não do filtro é esse daqui não sei pronunciar esse nome mas esse nome aqui que você vai escrever para tá pesquisando apareceu aqui o filtro você seleciona e aqui pessoal já tá com o filtro como vocês podem ver aqui selecionado e agora pessoal como exemplo eu vou adicionar uma foto e vou utilizar esse filtro na foto então vou selecionar aqui no canto direito da tela onde aparece aqui esses quadros esses quadros de imagem selecionei e agora vou selecionar a imagem que eu quero utilizar no meu caso pessoal tá utilizando aqui uma imagem do cristiano ronaldo que eu baixei tem uma do neymar também vocês podem ver eles mesmo estando feliz né quando que ele tava sério ficou triste e estando feliz ele está triste pessoal então só você adicionar adicionou o que você faz e pessoal para conseguir aí salvar a foto né você vai selecionar a foto então selecionado que você vai fazer você vai clicar aqui no filtro pessoal e segurar que ele vai botar a foto ela só clicou e segurou pronto já adicionou o filtro a foto e você pode só salvar aqui a foto aqui embaixo se for um vídeo clica aqui salvar aqui no canto inferior esquerdo teu nome clicou em salvar salvar a memória nas memórias e no aparelho pronto eu tava salvo na galeria do meu celular e agora é só eu enviar para alguém no whatsapp ou lá que eu queira postar no stories do instagram só vou selecionar lá e repostar o meu vídeo ou a minha foto bom pessoal será dica para vocês hoje se você gostou se deu certo aproveita e inscreve no canal deixa o seu like e eu vou ficando por aqui e tchau tchau